Então, eu sou atriz formada pela Cal, que é uma escola aqui no Rio, né, em Laranjeiras. Eu também me formei, né? Ah, é? Ah, olha. E aí, sou formada lá e tal, e eu sempre quis ser atriz dramática. Ah, é? Você queria ser atriz dramática? Eu queria ser atriz dramática. Eu achava o máximo ser atriz dramática. Tipo chorar com o olho direito? Exatamente, aquela lágrima que cai, né? Só a lágrima que cai, impactante. É, ela para no meio e ela desce, sabe? Você queria isso? Eu achava lindo, assim, eu achava lindo. E aí, a minha turma só tinha três homens, eram todas mulheres. E aí, o diretor falou, vamos fazer Lorca. Aquela mulherada toda, uma turma só de mulher, tem que ser Lorca. Fizemos Lorca, eu falei, minha oportunidade. Minha oportunidade de ser dramática. Vou fazer o teste para a mãe. Eu sabia que uma mãe, eu não tinha capacidade de fazer, porque era uma mãe muito, muito dramática. Quem fez foi a Carmela Eudora, grande atriz, maravilhosa. E aí, eu falei, mas a outra mãe, eu dou conta de fazer. É o teste que eu vou fazer para ela. E aí, fui fazer o teste. Decorei o papel da mãe, o que ela fala, e o cavalo está lá embaixo, suando. Uma tragédia. E aí, falei, para impactar, eu vou. Aí, começa o problema, né? Vou impactar, eu vou abrir a porta, assim, com uma forma, entendeu? Menina, abri a porta, a porta foi com tanta força. Conforme ela foi, ela bateu, conforme ela bateu, ela voltou e caiu na minha cara e eu caí para trás. Aí, o diretor falou, a criada. Falei, ah, tá. Ele falou, seu papel é a criada. Falei, ah, tá bom, tá ótimo. Mas isso ainda estava na escola ou já era profissional? Me formando, me formando. Aquela prática de montagem da formatura. Renato Icaraí, maravilhoso, me deu a criada. Foi meu professor. Sério? Ai, gente, quanta coisa que a gente tem em comum. E aí, me deu lá, criada para fazer. Aí, eu falei, ah, tá bom, tá bom, porque eu queria a dramática. Foi o grande presente da minha vida, foi essa mulher, essa criada. Porque eu fui estudar a criada e eu comecei a ver as criadas, né? O que são as criadas? As criadas são as que humanizam a história, né? Está com elas a humanização. Está ali, ela tem esse fio condutor, né? Ela coloca a menina que ela cuida, no caso, né? Ela dá o suporte, né? Quem é a criada é a que cuida. É a cuidadora, é a minha cara, gente. Não poderia ter outra personagem. É a minha cara cuidar, é a minha cara estar nesse lugar de dar a oportunidade, que é o que a criada faz. E ela tem dentro dela o humor e a tragédia, né? É lindo. Você vê todas as criadas de tudo, mas elas carregam ali. Que nada mais é do que essa coisa da vida mesmo. Então foi um presente eu receber essa criada. E dali, assim, o meu mundo abriu. E na escola, quando eu estava saindo, eu soube de um curso de palhaçaria. A Ana Luíza Cardoso estava produzindo a vida do Gui Germán Gellelli, a vida de um argentino palhaço pra cá, pro Brasil. E aí foi, estava indo nas escolas de teatro, e foi pegando mulheres. E a gente foi fazer esse curso de palhaçaria, mulheres que não se conheciam. Mas eram só mulheres? Tinha um homem que desistiu, graças às deusas. E eu falo isso por quê? Porque se ele tivesse ficado, a gente não viraria as Marias na Graça. Sim. Porque nós só viramos palhaços. O grupo se formou assim, então? Exatamente. Ah, tá. A gente só virou isso porque esse homem foi embora, saiu. E aí ficamos só mulheres. Eu amei aquele negócio. Eu falei, gente, rei de mim mesmo. E o professor, quando ele chegou e viu uma turma só de mulheres? Pra ele também foi. Era um cara muito legal. Ele é o cara, né? O Gui Germán Gellelli. Ele é um cara muito bacana, assim. E ele nos conduziu muito bem. A gente não entrou na palhaçaria pela palhaçaria tradicional, patriarcal, clássica. Do circo, que é aquele ambiente bem. Exatamente. A gente entrou pra um outro lugar. E assim, tem a influência de sermos cariocas também, né? A gente tem um outro lugar de ver o mundo, né? Eu acho que o Carioca tem uma leveza, essa traquinagem, essa trambicagem que eu acho positiva da gente também aqui. E tinha isso. Era um grupo só de mulheres cariocas. E esse homem ali conduzindo a gente. Quando eu vi que eu podia rir de mim mesma, que eu podia ser ridícula, que ali era o meu espaço de total poder, porque rir é poder. Muito. É muito poderoso você rir, né? O rir, ele transita nesse lugar do poder. Então, quando eu vi que eu poderia ser eu ali, poderosa, rindo, plena, ridícula, boba. Sim. Eu falei, eu não quero fazer mais nada da minha vida que não seja isso. E todas tiveram a mesma sensação. Todas que estavam lá, as sete, né? Que ficaram... Era um grupo de treze, mas as sete que resolveram montar, né? Continuar. E aí a gente chegou pra ele e falou, olha, como é que a gente continua? Como é que faz isso? Aí ele falou, vamos pra rua. Vamos exercitar na rua. A rua vai ser o lugar de vocês. E aí a gente foi pra rua, você imagina, em 1991, sete mulheres palhaças na rua, num lugar que ninguém sabia o que que era, o que que é ser palhaça. Duas grávidas. Isso já era transgressor. Muito, muito transgressor. Isso já foi, entendeu? As Marias da Graça existiram nesse contexto. É revolucionário. Nesse contexto já foi revolucionário. Eu lembro que a primeira crítica que nós recebemos no teatro, da Lúcia Serrone, que é o Tem Arena Maior, que é um espetáculo que a gente faz até hoje. Ele tem 32 anos, 31 anos, a gente faz ele até hoje. E a primeira crítica que a gente recebeu dela, tem um trechinho da crítica, ela fala assim, assim como diziam os desicroquetes, nós não somos homens, nós não somos mulheres, nós somos pessoas como vocês, as Marias da Graça, essas pinups circenses, inauguram uma nova linguagem. Senta direito, garota.